E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e um vídeo postado no YouTube ontem mostra em detalhes o iPhone 6. Já foram feitos vários vídeos durante esses meses que vazaram informações do iPhone 6, mas nesses vídeos só mostraram a tela desse no iPhone ou a parte traseira. Em nenhum desses vídeos as pessoas mostraram o iPhone 6 completo, totalmente montado. E nesse vídeo postado ontem o cara montou o iPhone 6, então toda a estrutura dele está ali como ele realmente vai ser aparentemente. É claro, o aparelho não liga, ele não é totalmente completo, mas dá para ter uma boa noção de como esse novo iPhone vai ser por fora e também por dentro, já que o cara mostra por dentro do aparelho. E como era esperado, esse novo iPhone é maior que o iPhone anterior, o iPhone 5S. Ele tem cantos curvados e o botão de ligar foi deslocado para a lateral do aparelho. Estava passando uma parte aí do vídeo, mas se você quiser ver o vídeo completo e com o áudio original, é só você clicar aí no link da descrição e dar uma olhada lá no post do site. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News! E aí E aí E aí E aí